Como é que é, malta? Daqui é o Gonçalves. Sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo. E o vídeo de hoje irei-vos trazer então mais 9 jogos da nossa Weekend League. Aqui mais um episódio da nossa Route to Glory. Como vocês já sabem, a equipa é Fultuga e, portanto, só jogadores portugueses ali com André Silva a comandar as forças na frente. Eusébio, depois tem Renato, Bruno, etc. Malta, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem um like. Ajudem imenso o vosso apoio e agradeço imenso o apoio que vocês têm deixado aqui no canal e na Twitch. Subscrevam-se, não querem perder mais vídeos de Weekend League, dicas e tutoriais. Ativem o sininho para receber as notificações de quando os vídeos saírem. E já sabem que os links do coach, redes sociais e tweets estão na descrição. Passem por lá e, se tiverem alguma dúvida ou queiram aderir ao coach, mandem mensagem nas redes sociais que eu irei responder com certeza. O primeiro jogo, então, está aqui a equipa do nosso adversário com o Robben Gravenberts e Cleber ali do lado direito. Rio Ferdinand, depois Boteng também no centro da defesa. Bruno Fernandes e Rashford. João Félix. Félix, não é? Não é Félix. João Félix. Nós começamos bem aqui com o Pote a fazer o primeiro do jogo. E depois temos aqui também o Ronaldo a ter um bocadinho de sorte, a segurar ali para o Eusébio e a fazermos então o 2 a 0. E o nosso adversário dá então Rage Quit. Um golo um bocado bosta, não vou mentir. Depois a próxima equipa do nosso adversário é esta, aqui Varane e Walker em forma. Eu juro, eu nunca enfrentei tanto Walker em forma como nesta Weekend League. Eu não sei, o pessoal tinha ali as cones guardadas. Este fim de semana vamos comprar o Walker. Toda a gente tinha o Walker. É incrível. Reparem neste André Silva. Reparem no homem. 3 do Icfute. Mentira. É 4. Parece 4. Por norma. E este penalti foi uma bullshit, meu. Reparem neste penalti. Fico claramente na bola. Olha aqui a repetição. Até mostra a repetição. Pumba, bola. Direitinho. Penalti. Claro. Mas pronto. Não é por aí. O André Silva, meu. Juro, meu. Estas cartas com uma finalização muito alta. Os 3 do Icfute parecem 4. Por causa da finalização ser demasiado alta. E portanto os 3 do Icfute é um bocado de tanga. É muito bom de pé esquerdo. Claro, tem os seus falhanços. Mas não é por aí. São poucos mesmo para aí 2 ou 3. No máximo. Falhanços a sério. Mas de resto. É uma carta excepcional. Mesmo. Muito boa mesmo. Uma carta do André Silva. Pelo preço que é. Em comparação a outros SBCs e assim. É muito boa mesmo. Se vocês quiserem divertir. Façam a carta do André Silva. É realmente uma carta fantástica. E realmente vão se divertir com ela. Claro. Tem de saber já com ela. Vocês não vão andar aí com o André Silva. A fazer maratonas. Nem a fazer a corrida dos 100 metros. Porque ele não vai ganhar. Tem de ser inteligente a jogar com ela. Mas é muito boa mesmo. Reparem neste jogo aqui. Nós fomos a penaltis. E nós ao todo batemos 22 penaltis. Nunca mais acabava. Nunca mais acabava. Bateram todos os jogadores. Inclusive 2 deles até bateram 2 vezes. Porque os guarda-redes não batem os penaltis. Incrível. Incrível. Como é que é possível. 22 penaltis. A minha cabeça estava a fritar. Mesmo. Mesmo muito. Não dava. Aquilo era sempre a andar. Realmente. Ele aqui falha o dele. E nós acabamos por levar a vitória. Nem sei como é que ganha este jogo nos penaltis. Tive que se ande ali o penalti decisivo. Mas conseguimos levar a vitória. É o que importa. Que esta equipa com o Sérgio Ramos e a Alexander Ronaldo Totti. A Liobergoin Future Stars. O Ronaldo João Cancelo etc. Mas como eu estava a dizer. O André Silva é realmente uma máquina de fazer golos. Ele realmente é muito bom. Reparem. A tirar toda a gente da frente. E a fazer ali de pé esquerdo. Não era difícil. Mas a parte de estar a driblar e tudo. Mas mesmo o dribble dele. Claro que vai ter jogos por causa da gameplay ser uma bosta. Que vocês não vão conseguir se virar com ele. Mas isso aí vocês têm que trabalhar de forma a conseguirem tirar o melhor dele. Em uma gameplay. Mas se a gameplay estiver de minimamente 100. Reparem. Uma a uma. E bem para a esquerda. Se a gameplay estiver de minimamente 100. Ele vai ser muito bom mesmo. Vai ganhar na força. Vai ganhar por causa de ter as 4 de skill. Se vocês usarem as skills é muito importante. Ter as 4 de skill. Os 3 do Bigfoot não se nota assim tanto. Portanto vocês podem confiar. Eu confiei nos 3 do Bigfoot dele. E realmente muito bom mesmo. O André Silva. Realmente dos melhores ponta de lança. E dos mais divertidos que eu já usei. Claro que não é tipo endgame. É óbvio. Mesmo nesta altura o André Silva se calhar já é fraco. Pelo menos que eu travar a New Walker. Sente em dificuldades. Vai ser óbvio. Mas num todo. A nota que eu lhe dava era aí um 8.6. 8.7. 8.8 por aí. E portanto é realmente muito bom. Se vocês já pá. Que se quiserem divertir por uma semana. 60 capas não é muito. Tem 83 de over também não é nada de especial. Portanto vocês conseguem na boa fazer esta carta barata ou até de graça. Reparem. O André Silva vira e é só fazer. O homem está em todo o lado. Mesmo muito boa carta. Aconselho mesmo a fazer. Nós aqui estamos a ganhar 2-1 aos 65 minutos. Nós vamos aqui dar no André Silva mais uma vez. E reparem no maldade. Isto não se faz a ninguém. Isto não se faz a ninguém. Porque podemos acabar com a vida de defesa. Não se faz a ninguém. Tem que ter mais cuidado com isso. Porque realmente não se faz aquilo a ninguém. E podia ter corrido mal para a defesa adversária. O adversário acaba por dar resquite. E nós a ver estamos até o próximo equipa. Aqui com o Resfort. Bruno Fernandes. Maxos ali no meio. O Dybala. O Cristiano Ronaldo. Uma boa equipa mesmo. Uma muito boa equipa. Nós aqui acabamos por sofrer um golo. Eu não percebo. Não consigo perceber. Porquê? Que nos cantos. A tua defesa simplesmente abre-se toda. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Sinceramente. O jogo estava muito difícil. O homem não atacava quase nada. Foi aquele lance dos poucos que ele fez. Fez mais um lance ao outro. E nós estávamos sempre ali. Sempre ali. Sempre ali. A gameplay não estava perfeita. E tal. Beca. 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 E lá conseguimos ir para estar com o Ezebio. Aqui com o Nani. Fazemos das maldades do costume. Que eu sinto falta do meu Neymar. E tive que meter o Nani ali. Para ter aquelas 5 de skills. Para tirar as defesas da frente. Porque ele tirava as defesas literalmente até o meio campo. E dava certo. Portanto nós tivemos que adicionar um pouco de imprevisibilidade. Com o Nani. E o homem entrou. E deu-nos a vitória. Máquina. Nani. Máquina. Próxima equipa mais uma vez com um Walker em forma. O homem está em todas as equipas. Meu. É incrível. E este jogo aqui vai ser dos engraçados. Reparem. Não fui eu. Eu não percebo que é que a E. Faz uma animação destas. Em que o teu defesa abre as pernas. Quando tu não pedes nada. Literalmente. Eu li o lance. Eu estava lá em cima dele. E o defesa abriu as pernas. E fez pernalti sozinho. Mas. Que sabe de fazer. Não é? FIFA. E não podemos fazer mais nada. Agora que ainda vamos empatar. Fazer o 2x2. Com o Pote. Sinceramente. Acho que as cartas que eu menos gostei desta Weekend League. Foram o Pote e o Cristiano Ronaldo. Detestei. Depois no final eu mudei uma instrução. E eles lá apareceram um bocadinho melhor. E a equipa. Peço desculpa aí pelo telemóvel. E a equipa acabou até por ficar melhor. Mas realmente não gostei. Mesmo nada do Pote. Nem do Cristiano Ronaldo. Desta Weekend League. E portanto. Se fossem dois gajos que eu tirasse. Eram esses dois. São realmente fraquinhos. Fraquinhos. Mas pronto. Não há nada a fazer. É o que é. Para muita gente são bons. Para mim não foram. Portanto. Não levem a mal. Não levem a mal de não gostar. São opiniões. Mas aqui temos esta equipa com o Ronaldinho. Vamos primeiro aqui com o Zé. Bang. Que puto de bujardo. Uma dica que eu dou sempre à malta que tem coach comigo. E assim. É usarem este ball roll. E depois rematar logo. Porque parece que o jogo. Entre aspas. Parece que vos mete mais potência no remate. Depois de fazerem uma skill. Não sei se vocês já repararam nisso. Seja que skill vocês fizerem. Parece que o remate vai com um puto de um gajo. Que até parece. Os guarda-redes até ficam parvos. E aquele lance foi ideal para isso. Portanto. Portanto. Já. Neste jogo aqui. Vai ser uma piada. Porquê? Porque eu sou estúpido. Basicamente. Eu sou estúpido. Tive muita sorte neste jogo. Estava no colo. Absoluto. Neste jogo. Absoluto. Estava no colo. Absoluto. Vocês já vão perceber porquê. Este gol. Este gol é um exemplo deles. Parem. Uma. Duas. Três. O gol a seguir ainda vai ser melhor. Melhor não digo. Mas do mesmo género. Reparem. Sai isolado. Ele lê-me. E o jogo faz a assistência do passo direitinha para o Eusébio. Quando ele tapou direito a linha de passo. E depois. Eu sou estúpido porquê? Consegui perder esta vantagem. Yes. Yes. Porque eu sou estúpido. Mais uma vez. Não sei. Sei mal a jogar duas vezes aqui. Ele empatou o jogo em dois minutos. Depois aqui ao minuto 80. Mais uma vez um canto. Que a tua defesa fica literalmente sem ninguém. Mas pronto. Não é por aí. Depois ele vai acabar aqui por marcar o golo dele. Bom golo. Uma boa jogada. Ele basicamente fez todos os golos pela linha. E reparem. Mais uma vez um golo meu. Incrível. Estava muito bom. Os meus golos foram todos fantásticos. Depois fomos a penaltis. E eu mereci perder. Mereci perder. E como eu sou profissional nos penaltis. Ele defendeu-os todos. E marcou todos. Certo. Portanto. Foi isto. Malta. Perdemos mais um nos penaltis. Neste momento estamos a 6-3. No Weekend League. Estamos bem até com esta equipa. Portanto. Se gostam deste tipo de conteúdo. E se gostaram do episódio. Deixem um like. Subscrevam. Ativem-se o número para receber as notificações. Links de coaches. Redes sociais. E tweets estão na descrição. Passem lá. Mandei mensagem. Do que quiserem. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha ajudado. Daqui foi o Gonçalves. Até à próxima.